Voltei E você vai ficar puto comigo Não tem problema Coré rapaziada, antes de começar o vídeo Segue aí, curte aí, compartilha Pô, se os caras tem 30 milhões de seguidores no YouTube Pede, imagina eu que sou pequenininho Pô, ajuda aí o pai Ajuda a gente a crescer E aí, beleza? O que acharam desta lista de 10 nomes da FIFA? Como é que uma lista pode ser definida Dessa magnitude por 14 pessoas? Das 14 pessoas Eu não sei pronunciar o nome Do mais 5 Não conheço 3 brasileiros Ronaldo, Cacá e Parreira O Parreira esqueceu de votar Faz ideia? Atrasaram por conta dele um dia Senhores, vamos lá Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi São diferentes Tem que estar Independentemente do que você pensa Do que eu penso Ah, mas você nem é marzete Você é seguete Pronto Não ofendi ninguém assim Ficou melhor? Entenda uma coisa Os caras são diferentes Vejam os números deles Contextualizado Com o time O Varane não pode tá aí Não pode tá aí Ah, ganhou a Champions E ganhou a Copa do Mundo O Ronaldão também já ganhou Anderson Polga Ah, mas eles não jogaram Mas ganhou ela também A medalha tá lá O bicho tá lá Tudo igual tá lá Não pode Se tiver um cara de defesa Pra ser colocado Tinha que ser ou o canter Ou o Marcelo A temporada Não é feita de 20 dias de Copa Nem de 30 pros finalistas Entendeu? Agora é sério A Copa Eu acho que tem que ser um plus Sacou? O docinho de nozes Aquele principal da festa O pedaço de bolo Não pode ser As 4 horas de festa De bolo e de nozes Ninguém aguenta A Copa do Mundo É curtinha Ela vale muito Vale Mas jogadores extraordinários Ficaram fora dela Por conta de suas seleções Então não pode Uma amostragem de 5 jogos Significar um ano inteiro Ela tem que fazer parte Com um peso bacana Com um peso bacana Mas não pode ser cravado Até porque é uma Copa Que não teve nenhum brilho De algum ou dois jogadores Que fossem muito fora da cor Como foi o Ronaldo em 2002 Como foi o Romário em 1994 Como foi o Zidane em 2006 e 1998 Entendeu? Fica desproporcional Fica sem cabimento Vocês sabiam, por exemplo Que o Neymar Tem números superiores O Mbappé Jogando 3 meses A menos As pessoas têm memória curta Quando o Neymar se machucou No jogo posterior do Real Madrid Em Madrid Ele foi o melhor em campo O que o Mbappé fez No jogo da volta Sem o Neymar? Nada Mas tem um gol do Mbappé Tá defendendo o Neymar Zed Não, Seguete Eu não tô defendendo o Neymar, não É que não dá Pra comparar uma coisa com a outra Por enquanto Não dá pra comparar O Mbappé jogou 3 meses a mais E tem números menores Cara Na Copa foi melhor que ele? Foi O Neymar jogou mal a Copa? Não Era pra ter jogado melhor? Poderia ter jogado melhor Se não chegasse contundido e tal? Sim Mas e daí? Isso A temporada é feita de 12 meses Não de 20 dias Tá errado isso O Kane, por exemplo Pode concorrer todo ano A estrela de ouro Goleador Mas como jogador Não pode Beleza? Não tem como Nem ele Nem Varane Olha Eu acho que esse ano É o ano do Modric E do Salah Modric Foi campeão de tudo Pelo clube Da time Que é o principal, né? Levou a Croácia Vice campeã do mundo Um time muito menor Um país menor Um time pior E o Salah Por ter arrastado O Liverpool Perdendo o Coutinho No meio do ano Até uma final Que o goleirão lá entregou E eles são machucados E fez uma Copa Pro que dava, né? O cara tinha se machucado Seriamente Então Na minha opinião Esses dois Têm que ganhar O melhor do mundo Um ao outro Agora Griezmann A própria Mbappé Que fez uma belíssima Copa Hazard O segredinho aqui O Hazard não foi o melhor Do Chelsea esse ano O Hazard não foi O melhor do Chelsea esse ano Foi o Willian Sabia disso? Por eleição popular E do clube Como é que o cara Que não é o melhor Do seu time Vai ser o melhor Do mundo? Como pode isso? Pô, não dá Amigão Não dá E 14 Quantos desses 14 Como Cacá, Ronaldo Barreira Lontar Mateus Nesta Capelo Drogba Lampa Aí começa o nome Sobra de letra E não sei falar Como é que os caras Podem definir isso? Tá errado A FIFA é uma politicagem Danada A gente sabe disso E a prova que o Brasil Ia se fudir isso aí É que tiraram o Marcelo Tiraram o Thiago Silva Tiraram o Neymar Não que os três Tivessem que estar entre os dez Mas deram uma pagada E o VAR Na Copa O Brasil Não funcionou Por que você acha? O nosso presidente Aquele rapazinho Muito bacana Ele conseguiu Votar contra o acordo Aí quando foi entrevistado Falou assim Ai, o voto é aberto Eu não sabia Putz, ele piorou ainda Quer dizer Se fosse escondido Ele teria mentido Pra todo mundo O que vocês acham Que a cúpula do futebol mundial Vai fazer com o Brasil Quando puder? Não dá, né, meu chapa? Não dá Senhores Eu sou Neymar Zete Romarete Messete CR77 O que vocês quiserem Eu sou apto aos diferentes Essa lista aí Tem um bando que não é diferente Ninguém conheceu o Salah Até essa temporada Mas como é da temporada O Salah tem que estar Os meus favoritos são Salah Modric E CR7 Por mais que tenha jogado menos O CR7 Fez uma Copa melhor Das outras quatro Ganhou a Champions Fez gols decisivos O Salah Já expliquei E o Modric também Agora O Neymar fica fora dos dez Senhores Nem em lista de padaria Seguem, rapaziada Fui clear